Você curtir aqui com a gente essas festividades do dia do rei, uma data tão importante nos países baixos, uma comemoração tradicionalmente holandesa e a versão brasileira aqui em Holambra com a nossa corrida do rei no Rio Pobos Unidos. Então, olha só, para ficar registrado, não importa, depois, a corrida, beleza? Ei, 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 ei. Você quer limitar, assim, a coisa lá, olha lá. Ele se fica comemorada, pelo mar de Jesus. Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, boa prova. Vamos lá. Aí secretário, minha largada. Muito boa hein. Parabéns. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.